Um carro dos Correios de Passos foi incendiado hoje numa estrada na zona rural. Segundo a polícia militar, o veículo foi furtado no bairro Coimbras, enquanto o motorista fazia uma entrega. Depois de levar as mercadorias que estavam no carro, os bandidos abandonaram o veículo e colocaram fogo. Os bombeiros foram chamados. Ainda segundo a polícia, o material roubado foi encontrado numa casa abandonada que também fica no bairro Coimbras. Até agora, ninguém foi preso.